Oi então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força BR tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão ganhar um descontão aí tá bom é ele faz conta e upada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo e fala aí galerinha do tu beleza aqui que fala eu pego então galera mais um vídeo para vocês o videozinho hein galera que tá top ver aí agora vocês ganham aí um milhão 250 aí fácil e rápido galera é só vocês ter 100 mil em ficha aí e vocês vão faturar um dinheiro top galera um milhão 250 aí fazer esse métodozinho tá bom galera é não esqueça de se inscrever no canal é ativar o Sininho e deixar aquele like aí para ajudar o canal galera também não esqueça aí é de seguir eu lá na tui na roxinha né esquece de seguir lá na roxinha lá é link na descrição aí tá segue lá vão bater os 100 seguidores lá tá bom vamos ajudar aí o PR aí Live praticamente todo dia aí tá bom então vamos lá galera vamos por vídeo aí eu vou deixar um videozinho aí que tá top eu do cassino aí para vocês faturar um milhão 250 e que está funcionando tá então vamos lá galera então galera métodos em top aqui é de ganhar 200 250 mil não um milhão 250 mil né então esse método como que funciona galera você vão ter que vir aqui no cassino você não precisa ter o cassino tá só vim aqui no cassino e apostar né vocês vão ali no no caixa pega 100 mil em ficha vocês não consegue pegar em 50 e depois de alguns minutos mais 50 eu consigo ter 100 mil ficha porque porque é dá para gente é fazer em cinco minutos aí e jogando para conseguir é tentar pegar o milhão tá o milhão 250 aí você você vai ficar cinco minutos você não senta é você vão pegar os 100 mil né e ficha vocês vão lá na maquininha eu gosto mais de ir na maquininha que tem um diamante tá não sei que é por mim mesmo galera não sei se outra máquina é porque tem outras máquinas aí que não tem a aposta alta né que é o de 2 milhões é 2500 né 2500 então vai numa máquina que tem 2500 aí e faz a sua aposta aí tá bom eu fui na do que tem um diamante e e fico postando nessa daí tá vai na maquininha aí dessa daí faz aposta tá fica faz aposta a mais alta tá a mais alta e fica aí durante cinco minutos aí tentando para ver se vocês conseguem pegar o milhão 250 tá fica tentando aí para ver se vocês conseguem um milhão o milhão 250 ou pegar se tem o de 600 mil né também que é tem um valor bem bem maneiro né então depois disso aí vocês vão tentando aí os cinco minutos tá se vocês não conseguir galera eu vou deixar um vídeo no final tá no final aí mostrando como que vocês faz né para não perder sua ficha no final vou ensinar lá eu não teve uma vez que eu não ganhei né não ganhei e tô mostrando como que faz né que eu vou fechar né o GTA né bem na máquina fechar o GTA e abre o GTA de novo que as fichas vão estar lá tá no finalzinho eu vou mostrar isso com detalhe tá bom então é galera eu tentei nesse vídeo aqui para mim conseguir um milhão e 250 eu tentei quatro vezes aí na quarta vez que eu não consegui não conseguir tá eu ganhei um de 62 mil uma vez ali e esse agora de um milhão não conseguiu pegar o de 600 não tá bom é depois que vocês pegar o milhão o milhão 250 ou pegar os 600 mil é vocês vão ter que salvar tá como que faz eu salvar eu vou mostrar aqui também no vídeozinho vocês vão pegar é salva aí vai pegar e vai mudar o traje tá vai lá no menu de interação vai em traje e muda o traje vai ter uma bolinha quando mudar o traje vocês saem do menu de interação vai ter uma bolinha laranja carregando lá no canto da tela tá lá no cantinho da tela vai ter uma bolinha laranja ali onde fica carregando escrito carregando aí vai ter uma bolinha laranja ele vai aparecer e vai sumir rapidinho tá aí vai mostrar que você conseguiu salvar aí o seu traje o seu traje e salvou também as fichas tá aí se vocês quiser ir lá trocar né vocês podem trocar também tá e depois continuar fazendo aí mas tem que salvar galera salva para o jogo salvar aí o seu save aí tá bom então o método em top muito fácil tá gata muito fácil mesmo bom então galera aqui eu vou mostrar para vocês aqui como que faz né para sair para você não perder a sua ficha né a vocês não conseguiu é passou os cinco minutos aí e vocês não conseguiu é pegar o conseguiu o valor né o de 600 ou de um milhão 250 e vocês vão fazer aqui galera vocês vão pegar vai é aqui na máquina mesmo aqui na máquina vocês vão pegar e vão no apertar o botão PS ou do bolinha do Xbox né e vai lá no GTA e vai apertar para sair né fechar o GTA fechar o jogo mesmo tá e depois vocês vai e abre de novo tá o GTA tá e quando vocês voltar você já vão tá com um com uma ficha de novo tá é bem simples é só fechou o GTA abre o GTA de novo entra no GTA online vai lá no cassino que vocês vão tá com as suas fichas de volta tá por isso que vocês não podem passar dos cinco minutos que a gente faz até os cinco minutos aí para vocês não é não o jogo é só salvar automaticamente né melhor fazer até os cinco minutos depois terminou cinco minutos fecha e abre de novo e tenta tá fazer igual falei lá no lá no início eu tentei quatro vezes na na quarta eu consegui ou vocês podem ter sorte na primeira vocês podem conseguir tá é aleatório isso tá bom então é quem gostou do vídeo deixa aquele like que falou se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação do e aí o vídeo aí galera valeu e fui E aí E aí